Hoje, sexta-feira, dia 4 de outubro, o encontro providencial entre Vênus no signo escorpião, aliado a Saturno, no signo de peixes. É um dia de pôr juízo nos assuntos do bolso e do coração. Se andamos praticando alguma extravagância, saindo da linha em uma dessas duas áreas, ou pior, nas duas, é hora de voltar a arrasar. É mais fácil e, melhor de tudo, indolor enxugar custos e nos satisfazer com menos. Lista aí um monte de coisas que você gosta de fazer e que dá perfeitamente para fazer, porque cabem com folga no seu orçamento. Lista aí também o que é essencial, de um lado da lista, e outra listinha, o que é desnecessário. Vai ver que com essa dupla, Vênus-Saturno, principalmente com Vênus-Escorpião, vai ver que essa lista de desnecessário vai crescer. E bota um X vermelho em cima dela. Chore preço. Melhore as condições no orçamento que lhe foi proposto. Vai conseguir um bom desconto. Conseguirá também fechar um negócio, um trabalho, que lhe renda estabilidade financeira e lhe gere ganhos contínuos. Concentre-se mesmo nisso, naquilo que gere renda contínua e estabilidade financeira. Perdida sem saber o quanto cobrar por um serviço, por um produto, por um trabalho que você esteja oferecendo, ou achando que está pagando demais por um serviço, por um trabalho, por um produto, hoje você chegará ao valor perfeito, justo e compensador. Vênus-Saturno são bons de fechar conta e preço. No amor, é hora de se dedicar a investir e valorizar quem realmente vale a pena, quem já deu provas de sobra de afeto e quem você quer que fique a seu lado por um bom tempo. Hora também de colher os benefícios de amores que deram trabalho para chegar até aqui. Aguarde recompensas amorosas. Agora, hoje, será que bateu aquela saudade e você anda se perguntando se aquela tal história tem jeito, tem volta? Pode ter sim. Se tiver alguma chance, é hoje. Vai lá e confere, porque hoje, sobre Vênus-Saturno, é dia de amores possíveis. Agora, será que você tem no seu mapa natal uma ligação entre o planeta Vênus e Saturno? Confere lá no site massamatos.com, calcule gratuitamente seu mapa natal, e veja lá, vai estar mostrado lá no índice dos aspectos, se você tem uma ligação entre Vênus e Saturno no seu mapa natal. Se você tiver, você já entendeu, desde sempre, que amor é um ganho de tempo. Não pode ser uma perda de tempo. E, desde logo, você também entendeu que boas escolhas afetivas nos acompanham por toda uma vida, ao longo de uma vida, mesmo depois de afastados e separados. Amores verdadeiros perduram em nossos corações, em nossas memórias. Ofere lá. Amores verdadeiros perduram em nossos corações, em nossos corações, em nossos corações. Amores verdadeiros perduram em nossos corações, em nossos corações, em nossos corações. Tchau.